Oi pessoal, nós estamos aqui em mais uma entrevista e hoje eu tenho a Jocelene aqui comigo e eu gostaria que ela se apresentasse um pouquinho, depois nós vamos falar um pouco sobre o coach em si, a experiência dela e a parte de família e casais, ok? Então vamos lá, quem é a Jocelene? Diz um pouquinho pra gente. Eu sou Jocelene, sou professora, sou formada em pedagogia, pós-graduação em educação especial, também em gestão, fiz alguns cursos na área, também fiz curso técnico em informática, trabalhei bastante tempo com informática, trabalhei como diretora na igreja Adventista, eu trabalhei também com famílias no Ministério de Lá e Família e agora estou nesse caminho novo. Agora é coach, especialista em inteligência emocional, eu tenho uma pergunta pra você, você está vindo da área de educação, começando a fazer algumas mudanças internas por causa do coach e indo agora pra atender famílias, né? E aí eu queria perguntar pra você o seguinte, quais foram os benefícios que você, como pessoa, teve por fazer um curso de coach? Então, entre os vários benefícios, eu sempre gostei de ajudar as pessoas, então eu atraía isso, as pessoas chegavam até mim e me contavam da vida delas, mas aí eu fazia efeito esponja, eu guardava aquilo como se fosse o meu problema, aí não dormia de noite, enfim. Hoje eu consigo ajudar as pessoas sem separar as coisas. Um outro problema é que dentro da educação, por exemplo, a gente leva muita porrada, é pai de aluno, é direção, enfim. Antes eu ficava muito mal com essas situações, quando, por exemplo, eu vivia coisas que eu não tinha feito e vinham em cima de mim. Hoje eu olho pras pessoas com um olhar muito diferente, eu vejo que é um desequilíbrio emocional delas e não meu, então eu consigo me manter estável diante dessas situações. Muito legal. Então significa, então, que você está me dizendo que o coach te ajuda como professora, te ajuda na área pessoal mesmo e ainda está te dando um caminho novo para ser uma nova profissional com outro foco, com outra profissão, associando a sua profissão que você já exerce agora. É isso? Ok. Jocelena, eu queria saber o seguinte, eu já sei que você está atendendo, né? E aí eu queria saber de você o seguinte, quais são os benefícios, as experiências que você já teve com as pessoas? Eu sei que a gente não pode contar uma experiência sem autorização dos nossos clientes, eu sei que a gente não vai expor as pessoas, mas eu queria de uma forma geral, em pessoal, quais são os benefícios e o que acontece? Quais são as experiências, as coisas que mais impactaram você agora como profissional de coach? Então, tem já, apesar do tempo, pouco tempo, mas eu já tenho várias experiências. E uma que me marcou muito, eu estou atendendo a uma mulher e ela quer impactar o marido, ela veio com esse objetivo. Mas ela já veio com a intenção de se separar, ela disse assim, não, meu casamento está acabado, enfim. E aí, fazendo o processo com ela, eu descobri que, na verdade, ela não queria se separar e que ela ama o esposo. Então, começamos a trabalhar para que ela tomasse atitudes que impactassem o esposo. E na última sessão, ela falou para mim assim, nós estamos na sétima sessão. E ela disse assim, o meu marido perguntou se eu estou ficando louca, mas o meu casamento já melhorou, estava em zero e agora já está em oito, caminhando para o dez. Então, essa para mim foi uma experiência fantástica, porque eu consegui realmente impactar a vida dela e ela conseguiu impactar o esposo sem que o esposo fosse atendido. Uma outra experiência que me marcou muito foi um rapaz com muitos problemas emocionais e guardando coisas. E o comentário das pessoas em relação a eles é, ele não conta nada da vida dele, ele é muito fechado, enfim. E na terceira sessão, as pessoas que estavam em volta dele estavam dizendo, você está diferente, você mudou, o que está acontecendo? E ele disse para mim, eu me sinto mais leve, eu já me vejo tomando atitudes diferentes do que antes. É, tem muita mulher que agora já está querendo ter a mesma loucura da mulher que você, o exemplo que você deu para resolver o problema dentro de casa, ter um casamento melhor, ter um casamento feliz. E é interessante quando a gente vai, vai trabalhar com os clientes, eles vão dando os depoimentos, vão dando o feedback para que possa fazer os relatórios e tudo. É muito legal a gente saber que, ao mesmo tempo que a gente muda a vida da gente, a gente passa a mudar a vida dos outros, né? E, assim, o nosso tempo de entrevista era um tempo pequeno. Então, eu queria que você pudesse ajudar as pessoas que estão nos assistindo agora com alguma mensagem. Você que antes não conhecia o coach, passou a conhecer, teve uma transformação pessoal, está hoje transformando vidas, o que você diria para uma pessoa que está nos assistindo hoje, o que você diria para ela sobre desenvolvimento pessoal, sobre carreira, sobre qual a importância do coach para ela também? Pode ficar à vontade e dar a sua mensagem. Bem, o coach mudou a minha vida e eu estou vendo a mudança na vida das pessoas. Então, se você tem interesse em fazer o acompanhamento, ser atendida por um coach, vale a pena porque muda de vida em qualquer aspecto da sua vida. Mas se você tem interesse em fazer o curso para impactar a vida das pessoas, além de mudar a sua vida, mudar a vida das pessoas, faça. Mesmo que não seja para atuar como na área, mas na sua carreira, na sua profissão, vai fazer uma mudança muito grande. Olha, vocês sabem que o nosso tempo de entrevista é pequeno, são grandes experiências, são grandes transformações. Eu quero te agradecer de novo por estar participando conosco, participando para você estar vendo as entrevistas que estão acontecendo. Eu espero que cada entrevista, são profissionais de áreas totalmente diferentes, que você possa... o intuito de montar essas entrevistas, como a gente já falou, é ajudar você para você tomar uma decisão, tomar uma decisão para fazer um curso, para fazer um processo, para te dar informação. Muito obrigado por estar participando, muito obrigado por estar nos acompanhando e, como eu sempre peço, entre em contato conosco, manda o seu comentário, fala o que você... coloca as suas dúvidas, faz as suas perguntas e nós estamos aqui para poder responder para você. Muito obrigado mais uma vez e eu te espero na próxima entrevista. Tchau, tchau.